Fala pessoal, tudo bem? O WhatsApp liberou uma nova função e olha essa função ficou bem legal que a partir de agora é possível você compartilhar na tela do seu celular no momento que você está utilizando a chamada de vídeo e isso é bem interessante, funciona tanto nas versões de Android, OS e Web então todas as versões do WhatsApp já está funcionando isso e é bem legal para você que precisa às vezes de ajuda para acessar um determinado aplicativo ou então quer mostrar alguma coisa, alguma página para outra pessoa através de uma chamada de vídeo você vai conseguir igualmente efeito lá no Google Meet, isso eu achei bem legal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa função que eu acho que ficou fantástica eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia Bom pessoal, vamos lá para o celular então que eu vou mostrar para vocês essa função lembrando que para você poder ter ela é só você atualizar o seu WhatsApp está funcionando praticamente todo o WhatsApp, seja beta, seja não beta e até no iOS está funcionando e no computador eu testei aqui em todas as plataformas que eu tenho e em todas funcionou então vamos lá que eu vou mostrar para vocês que legal que ficou isso muito bem pessoal, então eu já estou aqui com os celulares já em uma chamada de vídeo aqui no WhatsApp esse celular aqui é um Android e esse aqui é um iPhone, tá? então os dois já tem essa função que eu vou mostrar para vocês desde você transmitir a sua tela e uma chamada de WhatsApp e como que você vai fazer? primeiro você tem que atualizar ele para a última versão e o que que a gente vai fazer? no iPhone, eu vou mostrar para vocês, você vai tocar na tela e vai ter esse ícone aqui embaixo que é uma pessoa e uma lousa, né? então se eu clicar nessa opção ele vai perguntar aqui para mim se eu desejo transmitir a minha tela eu vou clicar em iniciar transmissão então olha, em pouco tempo ele vai aparecer uma contagem ali e a minha tela então vai ser transmitida então olha, tudo que eu estou vendo aqui eu consigo ver agora na minha outra chamada então eu consigo mostrar para a pessoa alguma coisa do meu celular mostrar um aplicativo, como utilizar e tudo mais até a janelinha aqui de prova de conversa está aparecendo e fica bem interessante, né? você consegue transmitir a sua tela para cancelar essa transmissão é só eu clicar de novo aí eu venho aqui e clico no mesmo ícone ali da lousa então a transmissão vai ser encerrada no Android como que eu vou fazer? bom, vou tocar sobre a tela também e vai ter esse ícone aqui, que é um celular e o símbolo de compartilhar então eu vou clicar sobre ele ele vai falar aqui como que funciona o compartilhamento de tela vamos clicar em continuar iniciar transmissão e olha só, da mesma forma também vai funcionar sair aqui, a pessoa consegue ver ali toda a minha tela, toda a minha janela e o legal, olha, é que funciona nos dois se eu quiser transmitir aqui agora também vai ficar duas telas sendo transmitidas ao mesmo tempo isso é bizarro, mas é muito legal então fica aparecendo aqui, pequenininho aqui para mim a janela da outra pessoa que está sendo transmitida se eu clicar aqui eu consigo ampliar e fica bem interessante, eu achei bem legal essa função porque dá para você fazer nos dois, achei bem legal isso aqui e aí, testa no de vocês, vê se chegou aí eu tenho certeza que já chegou e tenho certeza que vocês vão curtir bastante se gostou do vídeo, não me curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixa um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo